É o último dia do Enem 2016 que começa a chegar ao fim. Em 418 locais de prova hoje em todo o Brasil, as cidades que apresentam o maior número de alunos são Belo Horizonte em primeiro lugar, em segundo Brasília e em terceiro Curitiba. Os alunos tiveram ao todo 5 horas e meia para fazer o exame das provas de linguagens, matemática e redação. E nós viemos conferir aqui com os alunos na saída o que eles acharam das provas e qual o sentimento que fica agora que eles finalmente concluíram o exame. O que achou da prova de hoje do Enem? Ah, é muito difícil. Estava muito difícil, muito complexa, muito grande, mas vamos ver o que dá, né? Eu não achei tão difícil nem tão fácil, só exatas a parte ali de matemática que pesa mais, mas de resto achei tranquilo. Gostei da redação. Você acha que é um tema pertinente, é um tema atual? Vai ser um tema atual para sempre, ou pelo menos pelos próximos anos. Você se surpreendeu com o tema ou você já esperava? Eu esperava algo do gênero. Débora, e você é daquelas alunas que gosta de conferir o gabarito oficial assim que sai ou você prefere esperar o resultado dia 19 de janeiro? Prefiro esperar o resultado, porque eu já faço tudo de uma vez, SISU, ProUni, aí vai o resultado mesmo. Mas você gostaria de assistir as questões comentadas, pelo menos pelos professores? Sim, só para ver quais eu acertei mesmo. Então, ó, vou te fazer um convite a vocês de casa também, às 7h30 da noite, no Hora do Enem, ao vivo, as questões desse segundo dia de provas comentadas. Não perca! Música Música Música